Fala aí galera, aqui quem fala é o Chuba, olha só iniciando mais um vídeo aqui pra vocês galera E dessa vez, cara, seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês um teste que eu fiz muito, muito legal Que agora a gente tá de quarentena, então a maioria dos testes estão sendo em casa E estão sendo via vídeo, né, via selfie teste ou a gente faz um vídeo aqui e envia pra agência Então hoje eu vou mostrar um teste muito legal que foi pra uma... pra fazer uma campanha pra um jogo de futebol de videogame Foi bem legal fazer, então eu vou mostrar pra vocês a importância também de falar inglês Porque precisava falar inglês pra fazer esse teste, tá, então eu vou mostrar pra vocês Espero que vocês gostem, já estoura o like aí, vida de modelo, bombando, tamo junto E vamos pro teste então completo, tá, vou passar o vídeo completo de como foi meu teste É nóis Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Cruz, tenho 25 anos e tenho 1,87m Eu falo inglês fluently, actually, and I've been playing soccer since I was a kid My dad had a soccer school, and yeah, I've played in so many teams when I was a teenager And nowadays I've been playing actually in my house because we are in quarantine And I will show you some tricks Devemos trabalhar pra um esquema maior Porque o que conta hoje em dia é como você puxa a sua equipe They may sound your praise and call you grey They may single you all for fame But you must work with a running mate Or you will never win the game Bom galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vocês viram aí que eu falei em inglês, tive que falar em inglês Vocês viram também a habilidade do mestre aqui jogando futebol Fazendo embaixadinha, tinha que fazer uns tricks ali de futebol Foi bem legal, bem bacana mesmo Pra quem não sabe, eu já joguei futebol na minha adolescência Eu cheguei a jogar no Grêmio, eu cheguei a jogar na categoria de base futebol Então acho que todo mundo tem aquele sonho de ser jogador de futebol Todo menino tem Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui o que você achou do meu teste Se inscreve no canal Tamo junto, deixa um gostei Pode falar que é nóis Vá, deu 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 Vá 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 Amém.